Que incomoda? Olha só! Ai, é você! Que loucura, hein? Oi! E aí? Gente, Arthur quebrou um galho, recebeu minha equipe inteira aqui pra gravar um clipe, tá ficando lindo, só não vou mostrar pra vocês, vocês vão ter que esperar o clipe sair, mas tá bem maneiro. E aí, vai dar certo? Vai dar certo. Então é isso, então vocês vão esperar aí pra vocês verem o que que vai acontecer nesse clipe. Quando é que sai? Até o final de maio, 26 de maio. 26 de maio, então falta um mês, um meizinho, você já vai saber. É brincadeira. Já tô avisando aqui o editor. É 26, você já botou pra cá.